Bom dia, boa tarde ou boa noite e para você também, ok? Ok? Sim, sim, seguindo o encontro de matemática para o Enem aqui no Não Perca a Cabeça. Você sabe que o Enem, eu vou dizer pela décima vez isso, e não vai ser a última. O Inep, que é quem organiza a prova do Enem, cria, eu já lhe contei aqui, eu cria uma historinha aí, ah, porque aconteceu isso, eles dão nomes às coisas, porque a Maria fez isso, a Mariana fez aquilo, o Júlio fez aquilo, o Lucas fez aquilo. Cara, os caras contam historinha aí há 1.154 anos. E eu acho bacana isso, a visão que o Inep tem é aquela, contextualizar isso no dia a dia do estudante. Bacana, bacana, mas cara, nas entrelinhas a banca quer que você faça continha, no caso da matemática, claro, quer que você contextualize nas outras disciplinas, mas aqui para nós tem que fazer continha. Então, dá uma olhada no que a banca pediu no ano de 2016, 2016, 2017, 2025, 2049, 2055, 2016. Dá uma olhada no que a banca pediu neste ano no exercício. Dá uma olhada aqui na pedra, 3, 2, 1, 0. Sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma do edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. De 2 em 2 andares. Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7, 10 e assim sucessivamente de 3 em 3 andares. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obra informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que, ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares foram realizados trabalhos, ou reparos como queira, nas partes hidráulicas e elétricas para o João e Pedro. Qual o número de andares desse edifício? Então, olha que bacaninha. Vamos mostrar aqui o que aconteceu. Então, lembrando. Seu amigo João, é isso? O João ou o Pedro? O João. O João foi nos andares 1, 3, 5, 7, 9, 11, blá, blá, blá. O Pedro foi nos andares 1, 4, 7, 10, 13, blá, blá, blá. De 3 em 3. De vez em quando os caras se encontraram. Olha aqui, ó. Os caras se encontraram aqui. Os caras se encontraram aqui. se encontraram outras vezes. A pergunta é, quantos andares tem o prédio C? Olha que coisa bacana. João e Pedro se encontraram 20 vezes. A pergunta é, como faz? Então, você sabe o que tem que fazer. São duas perguntas que eu tenho que fazer para essa questão. Não só para essa, para todas, né? Lembra quais são? Sim. O que temos? O que temos é isso aqui, ó. Isso é o que temos. O que mais nós temos? Que João e Pedro se encontraram 20 vezes. A pergunta é, o quê? Qual a pergunta? O que queremos? O que queremos? O que queremos é o número de andares. Quantos andares tem esse prédio? Vamos fazer o seguinte. Nós tínhamos uma sequência também conhecida como PA. Ah, é uma PA. Claro que é uma PA. de razão 2, ó. 1 mais 2, 3 mais 2, 5 mais 2, 7. Temos uma outra PA de razão 3. 1 mais 3, 4 mais 3, 7 mais 3, 10 e assim por diante. Certo? O que nós fizemos na verdade? A banca disse que o João e o Pedro se encontraram aqui, nos andares 1 e depois 7. Projetivo que pareça. Se for fazer, vamos fazer aqui quem é o próximo. 9, 11, 13. Ó, é engraçado. O 13 está aqui e aqui também. Pronto. Já achamos a nossa sequência. O João e o Pedro se encontram nos andares 1, 7, 13, blá, blá, blá. Ou seja, é o quê? Exatamente. É uma PA de razão 6. E a banca quer saber justamente quem é este último termo. Por quê? Porque a banca lhes deu, ó, aqui, ó, 20 vezes os caras se encontram. 20 vezes. O que a gente tem que fazer? Usar aquela fórmula que todo mundo sabe. O AN será o A1 mais N-1 vezes a razão. Essa fórmula tem que ser sabida, tem que ser escrita em algum lugar. Esteva na ponta do nariz, esteva no rim, esteva em algum lugar. Mas tem que saber. O enésimo termo, o termo genérico, o termo geral, é o primeiro mais N-1 vezes a razão. Então, se aqui é N, aqui é N-1. Quem é o último termo? É justamente o que a gente quer. O enésimo termo, que é esse cara aqui, ó. Será o primeiro, que é 1, mais... Se aqui são 20, 19, vezes a razão, 19 vezes a razão, que é 6. 19 vezes 6. Ah, eu não sei fazer nem cabeça. Cara, se fosse 20, 20 vezes 6, 120, sabe? 20 vezes 6, 120. Como é 19, é uma vez menos, certo? Vezes de 20 são 19. Só que é 6 vezes menos. Então, você faz o seguinte. Faz 20 menos 1 vezes 19. Vezes 19, desculpe. Vezes 6. 19 vezes 6, é uma técnica bacana que eu condensá-la. É a mesma coisa que 20 menos 1 vezes 6, não é? Não é a mesma coisa? Então, faz assim, ó. Distribui aqui, ó. 20 vezes 6, menos 1 vezes 6. 20 vezes 6, 120. 1 vezes 6, 6 mesmo. 114. Então, isso aqui dá 1 mais 114. Que, claro, 1 mais 114, até ontem, dava 115. Então, esse prédio tem 115 andares. Tem dúvida? Faça na mão aí. 1, que é o primeiro lugar onde eles se encontram. Mais 6. 7. Mais 6. 13. Mais 6. 19. Mais 6. Mais 6. Mais 6. Mais 6. Mais 6. 115. Então, 115 letras. Deixa eu ver aqui. Letra D. D de dromedário. 115 andares. Entendeu a ideia? Então, vamos lá. Desde o começo. A banca disse que o João anda de 2 em 2 andares, mas começa no primeiro. 1, 3, 5, 7, 9. O Pedro anda de 3 em 3 andares, mas também começa no 1. Até aí, tranquilo. Só que a banca disse que o João e o Pedro se encontram de vez em quando. Mas a banca não disse explicitamente que se encontram de 6 em 6. Nós temos que deduzir isso. Então, se eles se encontram aqui, por quê? Porque a banca disse que eles começam no primeiro andar. Só que, quando for fazer a sequência, 1, 3, 5, 7, está aqui. No segundo caso, 1, 4, 7. Eles se encontram no sétimo de novo. O que eu faria se eu fosse vocês? Faria mais uns para ver onde eles se encontram de novo. Vai que, de repente, essa coisa do 6 de diferença foi uma coincidência. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Embaixo, 1, 4, 7, 10, 13. Ué, 13 de novo. Então, realmente, a diferença daqui para cá, 6. Daqui para cá, 6 também. Então, o que forma uma PA de razão 6? Uma PA de razão 6. 1, 7, 13, 19 e assim por diante. Como a banca disse que eles se encontram 20 vezes, 20 vezes, eu só preciso saber quem é o último, quem é esse cara. Eu tenho o primeiro, que é 1, tenho a razão, que é 6, tenho N, que é 20, que é o número de vezes que se encontram, e tenho N menos 1, que é 19, já que é 20 menos 1. Entendeu? A ideia é extremamente simples. Então, aquela velha frase que eu lhes digo. O conceito de progressão aritmética, às vezes, fica embutido aí. A banca te deu uma progressão com uma determinada razão, te deu outra progressão espaçada, um pouco maior, de 3 em 3, e pergunta quando que os caras se encontram. Então, na verdade, olha que óbvio. 1 tem razão 2, o tem razão 3, 3 vezes 2, 6. Essa será a razão da nova progressão. Entendeu a ideia? Extremamente simples. Não precisamos de 2 horas e meia para resolver isso. O problema é você poder lembrar disso na hora da prova. Certo, então? Deu uma respirada, lembre desse exercício, lembre desta aplicação, e por favor, lembre desta fórmula. O enésimo termo é sempre o primeiro, mais N menos 1, vezes a razão. Lembrando que, se é o enésimo termo, se aqui é 20, aqui é N menos 1, 19. Se aqui é 4, aqui é 4 menos 1, 3. Claro, para todo mundo, dá uma descansada aí, porque eu vou dar uma volta na quadra, eu vou brincar com o cachorro, e daqui a pouco eu volto com o terceiro encontro. Segure aí, e claro, enquanto isso, não peta a cabeça. Um abraço. Fui!